Serei breve, Pai, no meu chás que dê saudade Teus sorrisos e conselhos permanecem de verdade Quanto mais o tempo passa, Pai, tudo é presença Tua Uma foto já manchada na parede me mostra que continuas Põe o alma e coração nesta canção E tudo o que na vida se constrói São tão fracas as palavras e as frases Pra falar do meu herói Põe o alma e coração nesta canção E tudo o que na vida se constrói São tão fracas as palavras e as frases Pra falar do meu herói Ao lembrar tuas façanhas, Pai De soldado vencedor De homens simples, respeitado Honesto e trabalhador Foram marcas que deixaste, Pai E exemplos pra nós E em momentos importantes és presença Ainda ouço Tua voz Tua voz Põe o alma e coração nesta canção E tudo o que na vida se constrói São tão fracas as palavras e as frases São tão fracas as palavras e as frases Pra falar do meu herói Põe o meu herói Põe o alma e coração nesta canção E tudo o que na vida se constrói São tão fracas as palavras e as frases Pra falar do meu herói Põe o alma e coração nesta canção E tudo o que na vida se constrói